Olá pessoal, tudo bom? Pabllo Farias aqui mais uma vez. Estou novamente em Miami, mais especificamente em Sunny Island. Você que já conheceu o Nilo, da outra vez ele apareceu no outro vídeo. Fala um pouquinho para o pessoal onde a gente está aqui. Nós estamos no empreendimento, ao lado do empreendimento que nós vimos no último vídeo, do mesmo construtor, porém mais recente, que é chamado Park Towers, aqui em Sunny Island. Nós estamos numa cobertura aqui no prédio, um dos imóveis mais destacados para a gente mostrar para vocês. Tem duas torres aqui, né? Tem duas torres aqui. Também estamos ao lado da praia. Tudo aquilo que tem, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Com alguns amenities melhores, algumas conveniências melhores. Vou colocar para vocês na descrição desse vídeo, o último vídeo que eu fiz aqui com o Nilo. Mas o importante é, nós vamos mostrar para vocês dois empreendimentos hoje aqui. Duas coberturas, uma cobertura com piscina, com dois andares, e uma cobertura de um andar só, que tem uma varanda aqui, dá para você fazer cooper aqui fora, dá para você correr. Esse imóvel que nós estamos aqui dentro agora, ele tem 4200 square feet de área interna, ou seja, dá 400 metros quadrados mais ou menos de área útil. E com a sacada, com o resto do espaço aqui do apartamento, nós estamos falando de 5200 square feet, que dá 500 metros quadrados mais ou menos do apartamento. Vou andar, vou falar um pouquinho das despesas aqui, mostrar o imóvel, para vocês terem uma noção como é que funciona, e o Nilo, como eu apresentei da outra vez, é um dos nossos corretores do time aqui, que está em Miami. Vamos lá? Meu prazer. Vamos lá. Show. Vamos dar uma volta. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer o imóvel. Uma das coisas que mais chama atenção quando você entra aqui é a vista, né? Porque é vidro para todo lado. Para todo lado. Aqui é o Master. Nós vamos entrar ali agorinha. E do jeito que está aqui, né? Decorado com tudo que está aqui, leva o imóvel. 3 milhões e 800 mil dólares esse imóvel aqui. Antes da gente entrar ali na vista, em tudo que tem, vamos dar uma volta primeiro pelos quartos aqui, para você ter uma noção. Bem acabado, bem moderno. Esse apartamento é novo. Nunca foi residido. E você está aqui em Sunny Isles. Despesas. Quais são as despesas aqui? A gente tem aqui um condomínio desse aqui, 2.500 dólares por mês. IPTU é 1.8% do valor do imóvel. Que é o Property Tax. Esse vai ser o Property Tax de um imóvel como esse. Aqui você tem mais um banheiro. Onde... Aqui atrás desse vidro tem até uma TV, para você ligar ela. E aqui outro quarto. Com closet. E a vista. Muito bacana. Com acesso a sacada. Agora a gente vai conhecer a sacada. O outro penthouse que nós vamos te mostrar. Outra cobertura. Penthouse aqui é como se fosse a cobertura, né? Que a gente chama no Brasil. A outra tem um segundo andar. E a outra tem piscina também. E a vista acho que é um dos maiores atrativos desse... Desses imóveis aqui. A sala muito ampla. E todo o apartamento, a sacada está em volta. Como eu falei, dá para você fazer um Cooper aqui, se você quiser. Aqui está a cozinha. Os armários laqueados, todos novos. Os eletrodomésticos novos. Uma outra sala aqui, né? Pode ser a sala de jantar. E água em volta para todo lado, onde é a sacada. Agora a gente dá uma volta na sacada aqui, para você ter uma noção. Como é isso. Vamos agora no Master. Lógico, o prédio aqui tem tudo aquilo de estrutura que você espera de uma cobertura aqui em Miami Sunny Isles, né? Cinco piscinas, uma piscina que pega sol o dia todo, academia, tudo o que você espera de um imóvel como esse. Aqui um quarto também muito bom. Com dois, com closet. Banheiro. E aqui é o Master. E aqui é o Master. Dá uma olhada no tamanho do Master. E vidro para todo lado, para você curtir a vista do imóvel. Aqui você tem o banheiro do Master. Banheira externa. O shower. Aquele vaso todo cheio de onda, né? Que você senta ali, você programa ele ali. Ele é todo eletrônico. E a banheira com uma vista dessa. Dá uma olhada. E aqui começa a sacada. Aquilo que eu estava explicando. Olha toda a vista. Aqui está o mar, ó. Achei a gente o cheirinho do mar aqui. E aí a sacada vai em volta do apartamento inteiro. Olha isso. A vista é muito linda. É aquele negócio. Quem quer esse estilo de vida. Quem quer morar em um imóvel como esse. Quem quer ter um imóvel como esse. É o que você vai encontrar. 3 milhões e 800 mil dólares. 400 metros quadrados de área útil. 500 metros quadrados de área construída. Fantástico. Vamos lá no próximo imóvel agora. Então pessoal. Agora nós estamos na segunda unidade aqui para vocês. É um imóvel de 900 metros quadrados de área total. É uma cobertura de 900 metros quadrados de área total. Você tem 500 metros quadrados mais ou menos. De área construída aqui. Que fica debaixo do ar condicionado. Onde o ar condicionado funciona. Porque existe uma varanda muito grande aqui na parte do primeiro andar da cobertura. E uma varanda maior ainda com piscina no segundo andar. Então vamos lá. Vamos dar uma volta nesse imóvel aqui para você ter uma noção. Qual que é o condomínio de um imóvel como esse? 3.100 dólares por mês. Quando chegar lá na parte de cima eu vou mostrar para você outros imóveis aqui em Sunny Isles. Onde você tem o mesmo estilo de vida. Também cobertura. Mas os valores são infinitamente maiores do que esse aqui. Vamos lá. Então vamos lá. A partir daqui já é a cobertura onde você tem essas duas portas aqui que fechou. Aqui para lá já é espaço da cobertura. Onde aqui você tem um painel elétrico, ar condicionado, umas portinhas que pertencem ao imóvel. Uma porta dupla. Piso e acabamento digno de um imóvel como esse. Seis milhões e oitocentos mil dólares esse imóvel aqui. Seis milhões e oitocentos mil. E vamos começar a ver os ambientes do imóvel. Aqui você tem um lavabo. Uma porta falsa ali. A sala com a vista do mar aqui em Miami e Sunny Isles. Agora a gente vê todo esse pedaço. Vamos dar uma olhada aqui nos quartos. E aqui você tem uma lavanderia. Um tanque. Um quarto. Aqui. Um closet. Muito bacana. É uma suíte, né? Não é a master, mas é uma suíte. Qualidade de acabamento e imóvel muito bom. E aqui o outro quarto com essa vista. Onde você vê um pedaço de Miami aqui. E um pedaço do mar ali. Aqui começa a sacada do imóvel. Segundo quarto. Está aqui. Também um bom tamanho. Com closet com o banheiro dele. E acesso à varanda. Aí aqui nós temos a cozinha. Também. Muito bom os acabamentos. Os eletrodomésticos. É um imóvel novo. Nunca foi habitado. Você compra por esse valor 6 milhões e 800 mil. Já com toda a mobília que está aqui dentro. E olha a vista. Como é fantástico. Agora a gente dá uma volta na sacada. Para você ter uma noção. Adega aqui. Outra adega ali. E ali estão todos os prédios caros aqui de Sunny Isles. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as coberturas ali. Para você ter uma noção dos valores. Aqui nós temos um master. Também muito bom. Tem um quartinho aqui antes do master. Com o seu próprio banheiro. Com acesso também a sacada e a vista para o mar. E esse. É o master. Rodeado também de vidro. Vidro para todo lado. Para você ver. A bonita Sunny Isles. E aqui tem um. Um cofre né. Um cofre barzinho aqui. Com um frigobar. O primeiro closet. Segundo closet. E aqui. O banheiro do master. Onde você pode sentar. Estratégicamente. E ficar vendo o mar. E aqui a varanda. Onde você tem essa vista fantástica. Dessa baía aqui de Miami. E a varanda é enorme. É muito grande. Olha isso. Dá em volta. Dá a volta inteira na cobertura. E saindo do master. Ao que a gente sai do master. Aqui. Você tem a escada com acesso. A parte superior aqui. Onde tem a. A varanda com a cozinha gourmet. Com a summer kitchen. E a piscina. Vamos lá. Aqui subindo a escada. Que é toda de mármore. Envelopada de mármore. Para você realmente. Não ter deficiência. No acabamento do imóvel. Assim que você subir. Você tem uma salinha de espera aqui. Um sofazinho. E acesso a área de externa. Aqui do. Da cobertura. E aqui você tem um master. Aqui em cima. Muito grande. Muito bem projetado. Com coffee bar aqui também. Com o seu banheiro. Tamanho bom. E aqui você tem o closet. Escondido atrás. Agora. Essa parte externa aqui. Que é. Fantástico. Olha isso. Você tem uma piscina aqui. Com acrílico. Que dá para ver o pessoal aqui. Utilizando a piscina. E lá em cima está o mar. Um deck. Aqui. Tem um espaço aqui da cozinha externa. Mais outro deck. Área de chuveiro aqui. E essa vista. Dos imóveis aqui em volta. Canal. E o mar. E aqui em cima. Para você ter uma ideia melhor. De onde estamos. É uma cobertura com um tamanho muito bom. E uma área externa. melhor ainda. Agora. Como eu estava falando. Esse é um imóvel. De 6.8. Bom preço para essa região. Tá. Levando em consideração. O que que a pessoa procura. Quando vem para um imóvel como esse. É isso aí pessoal. Para você ter uma noção. Que. 6.8. Um imóvel como esse. Uma cobertura. Logo ali na frente. Você tem uma Aqualina. Mansions. Ali tem uma cobertura. Lógico. Tem uma piscina de. Acrílico. Onde dá para você ver a parte de baixo. Ali todo. Perto. De frente. Para o mar. Nós estamos falando de 56 milhões de dólares. E aqui está 6.8. A diferença é muito grande. Você mora muito bem. Fora que o condomínio lá. Vai ser. Absurdamente. Provavelmente. 3. 4 vezes mais. O que você paga aqui. Que é 3.100. De condomínio. Tá bom. IPTU aqui. Também. Da mesma forma. Como a primeira. Cobertura. Que eu mostrei para vocês. Que é o IPTU. Na casa. De 1.8. Do valor do imóvel. Então você pega aí. O valor de 6.8. E vê. Quanto que dá 1.8%. Que vai ser o IPTU. Anual de um imóvel. Como esse. Condomínio 3.100. Tá bom. Espero que você tenha gostado. Das. Coberturas aqui. Em Sunny Isles. Tá. É uma opção. Muita gente pediu. Mostra imóvel em Sunny Isles. Mostra pra gente. Dá uma noção. Dos preços. E tá aí. Um custo-benefício. Bacana. Pra quem quer. Esse estilo de vida. Aqui em Miami. Tá bom. Deus abençoe. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Não esqueça de seguir. O Instagram. Que tá logo aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.